Mesa Redonda discute preconceito, racismo e discriminação no contexto escolar. O evento foi organizado pelo Centro de Ciências da Saúde, o CCS. A abertura da Mesa Redonda foi hoje de manhã no Amfiteatro do CCS com a professora Maria Nilza da Silva, do Departamento de Ciências Sociais. A professora discutiu o tema racismo e discriminação. Depois, o professor do Departamento de Psicologia, Alex Eduardo Galo, apresentou dados sobre homofobia e transfobia no contexto escolar do ensino superior. Também participou da Mesa Redonda o professor da Unicentro, Jefferson Olivato da Silva, que falou sobre violência e preconceito. Mesa Redonda o professor da Unicentro.